Aqui em Mariano, estou aqui mais uma vez na Ural Arte e Doutologia Olha o doutor aqui, Maurício, doutor Aline E vou passar com ele agora, agora eu passei pelos três, né? Vou cuidar sempre dos meus dentes, hein? Tudo bem, todo mundo? E vamos lá para o consultório lá, vamos lá Tchau, gente Ó, imagem fala mais que não é falado, hein? Olha aqui, ó Estamos entrando aqui no consultório da Aline Doutor aqui que está cuidando dos meus dentes Vou deixar o telefone aí tudo Ó, oi Isso acontece há muitos anos no doutor Compartilha e tudo Muito legal E agora a gente vai fazer o que? Agora é mesmo? A restauração, né? A restauração, isso aí É isso aí, gente Depois eu vou colocar mais coisa aqui no vídeo Tchau, tchau Ó, é... Meu, olha Olha, tem como me iluminar aqui um pouquinho com isso aqui Isso aí Gente, é... Terminando aqui nosso processo aqui de clareamento Lógico que eu gostaria de estar acendendo com os dentes bem branquinhos Mas isso não acontece naturalmente Aconteceu graças à equipe aqui da Doutora Aline, Doutor Maurício Oral Arte, Oncologia Especializada Se você está buscando Todo mundo sabe a importância de um sorriso É o seu cartão de visita Minha mãe sempre dizia isso E nós sabemos que a boca é algo sério Nós precisamos sempre de pessoas capacitadas Que gostam do que fazem Então aqui vem a dica Dentes branquinhos Qualidade Aqui é Oral Arte, Oncologia Especializada Não é isso, Doutor? Tchau Que isso Gente, olha só Aqui, ó Tem até massagem aqui, ó Pra você... Pra você sentar aqui, ó Você tem... É que não dá pra sentir Mas aqui, ó Tem a massagem aqui Pra você também ficar bem confortável Também tem uma musiquinha Normalmente a gente quer extrair, ó Passando agora uma caça aérea aí Bom gosto musical E é isso aí É um ambiente extremamente limpo Extremamente cuidadoso E, ó Não é pouco... Não é pouco... Não é pouco... Pouco certificado não, hein Beleza? Tamo junto E é nóis Pouco certificado não, hein E é uma coisa Deixe, 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 deixe Deixe, deixe, deixe Deixe que isso Deixe, deixe, deixe Deixe, deixe Eu gostaria de desejar a todas as mulheres um Feliz Dia das Mulheres. Parabéns para nós mulheres.